Salve a força dos nossos ancestrais, salve diabo e nada mais. Aqui quem vos fala é Marcio Sparek. Bom, vamos dar continuidade, tirando algumas dúvidas, falando sobre o que manda. Me perguntaram assim. Hoje fiz um pacto com Lúcifer. Fiz um pacto com Bause, Ruth. E nenhum dos dois funcionaram. Bom, dentro da minha concepção. Dentro do nosso chão de quimbanda. Ninguém, nenhum sacerdote vai fazer um pacto, um tratado para ninguém. Quem faz o pacto, quem faz o tratado, o acordo. É o próprio espírito. Mas, sacerdote, eu fui, entrei em contato com tal sacerdote e tal. Com tal faticeiro, com tal bruxo. E acertou toda a questão do pacto e tal. Tinha até um papel lá para assinar. Onde eu faria um pacto com o Baal, o Zé e o Volch. Com o Lúcifer. E não deu em nada. Além do que eu disse, que o pacto, o tratado, o acordo é feito diretamente com o espírito. Não tem como você fazer um pacto, um acordo com o título. É isso mesmo que você acabou de escutar. Foi invocado o título. Você não fez pacto, não fez tratado com o dono do título. Entendeu? Sem dizer que uma pessoa para estar vendendo pactos, tratos, acordos com os espíritos... Tem que estar muito bem de vida, né? Tem que ter um pacto. Essa pessoa realmente é próspera. Pessoa que está vendendo pactos de riqueza é rica. Será? É milionária? É próspera. É próspera. Em todas as áreas da vida dela. Eu não estou me referindo somente a bens materiais, porque prosperidade está além de bens materiais. Ela realmente tem um pacto. Ela realmente tem um pacto. Ela realmente tem um pacto. E quem cai nessa é um desinformado, é mais um que quer tudo fácil, não quer lutar, não quer correr atrás, é lógico, correr atrás e ir atrás é mais fácil, sempre vai ser uma opção, mas ao mesmo tempo, sempre vai ser ilusório. Faça o trato com o espírito, cultue o espírito, não dito. Faça o trato com o espírito. Faça o trato com o espírito, mas da forma correta, lute, busque os seus objetivos. Trabalhe em prol disso. E não busque o mais fácil. Estamos em 2022. Não tem mais ninguém analfabeto. Busque o conhecimento, pois o conhecimento traz a libertação do espírito. Espero que eu tenha respondido e tirado essa dúvida. Não deu certo porque não fez o trato com o espírito. Não deu certo porque fez o trato com o título. E que é óbvio, é muito óbvio, caiu no golpe. Salve a força dos nossos ancestrais. Galo cantou na encruzilhada Vou louvar eixo do tempo, vou chamar sete facadas. Vou louvar eixo do tempo, vou chamar sete facadas. Eu só vou chamar sete facadas e a berço pra você. Eu nunca vou chamar sete facadas. Eu nunca vou chamar sete facadas. Eu nunca vou chamar sete facadas de você. Obrigado.